Gusta Serrote Divulgações Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia O Mural de Serrolândia Já estava nos meus planos E encontrou lugar aqui E é com você que eu vou viver Do nascer do sol entardecer Você fez meu coração se abrir Em teu olhar Encontrei o melhor da vida Em teu olhar Não há dor nem despedida O teu olhar Ilumina o meu olhar O teu olhar O teu olhar Você é meu sonho a dois A força pra viver Meu amor Ao envelhecermos juntos Em onde nós tiver que partir O amor será eterno Mesmo não estando mais aqui Nossas almas vão se encontrar Nada poderá nos separar Nossa história vai Nossa história vai Eternizar Em teu olhar Encontrei o melhor da vida Em teu olhar Não há dor nem despedida O teu olhar Ilumina o meu olhar Ilumina o meu olhar Ilumina o meu olhar O teu olhar, o teu olhar Você é meu sono a dois A força pra viver o meu amor My love, there's only you in my life Gusta Serrote Divulgações Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia 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 I give my all to her Just one more night with you I raise my love to be you Your body needs you, my cause I can't go on Living in a room where you don't sonate I give my all for your love tonight Baby, can you feel me? Imagining you looking in your eyes I can see you clearly Baby, listen, it's and it's my mind And you're just so low, yeah, distance, though I wish it not tonight I give my all to her Just one more night with you I risk my love to feel Your body needs to mine Cause I can't go on Living in a way we are no summer I give my all for your love tonight I give my all to her Just one more night with you I risk my love to feel Your body needs to mine Cause I can't go on Living in a way we are no summer I give my all for your love tonight I give my all for your love tonight I give my all for your love tonight O Mural de Serrolandia O Mural de Serrolandia And it gets you feel the sight And the glory can survive To where the feeling hope is gone Look inside you and be strong And you feel the sight of you And that he will lose in you O ciúme E essa sua obsessão Pode aos poucos te deixar Na solidão O que falta Está dentro de você Acha um pouco de fé E descobrir Eu sobrevivo deste amor Acredite por favor Não tem como disfarçar Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor O meu pétalas tem um Basta olhar o céu azul E dizer em nove e um Não Quando eu te falo Esse é meu coração É pra valer Dentro dos meus olhos Estrelas Só pra você E aí 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 Amém. 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 Quero mais que homem. Amém. Parecia um filme homem. Loucura, guerra e paz. Amém. É o momento mais feliz da minha vida, falta nada se você tá comigo. Sente aqui meu coração, meu amor Venha aqui, razão da minha vida Presente do céu Quero teu sorriso, amor de manhã Ser indestrutível, feliz e fiel Pra ficar incrível Me chama de amor Me chama de amor Que eu te chamo maior Me chama de amor Maior Lay the whisper On my pillow Lay the window On my ground But I feel lonely Silent, silent And the window And all around Touch me now I close my eyes Be doing Be doing It must have been love What is over now It must have been good But I lost that sign-how It must have been love What is over now It must have been good But I lost that sign-how May you believe it Get together That I sold it By your heart But if lonely But if lonely Stand to only Like you're giving In your heart But I lost that sign-how But I lost that sign-how But I lost that sign-how It must have been love It must have been love What is over now It must have been good For us to say-how It must have been love What is over now It's dead, but I lost that sign-how It's dead, but I lost that sign-how When I can't forget tomorrow When I think about my sorrow When I had to get where I had to go And now it's the only thing that I So let you know What you should know When I think you'll get to see me The only places you were living But I guess that's just the way in the store we go You always admire when we ride Your summer show Westy show I can't live I can't give 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 Que é a lei E aí She'll say I will only be in Away So I'll go But I'll know I think of you Every step Away And I I will always Love you I I will always Love you I Don't let you Ooh Bittersweet Memories That is all I'm thinking With me So goodbye Please Don't cry We gon' know I'm not watching You need And I I will always Love you I I will always Love you 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 I hope life is you, God And I hope you have all you do in the world And I wish you joy and happiness Part of all this I wish you love And I hope you will always love me I will always love you 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 Obrigado.